Música 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 Perereca, suicida, se joga e fica, se mata e fica Se mata, 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 se De sufoco com uma brava, o meu pôde tá passando e ele nunca dá de todo o tempo Vá se lá com ele, vai ganhar de todo o tempo, nunca doem de todo o tempo Alguém nunca deu de todo o tempo